Música Olá, está no ar Ouro Fino e Campo. Por todo o Brasil encontramos fazendas que fazem parte da história de várias cidades. Um bom exemplo é a propriedade em Genho. Ela tem forte ligação com a origem do município de Baipendi, em Minas Gerais. Um lugar de tradições que se preocupam em ter tecnologias para aumentar a produção de leite. A inseminação artificial em tempo fixo trouxe benefícios, como o retorno de vacas à reprodução. Vamos ver. Música A paisagem pode não ser a mesma de 300 anos atrás, mas este lugar faz parte da história de Minas Gerais. Aqui nasceu a cidade de Baipendi. Hoje o local pertence à Fazenda Engenho e é Marilze quem explica esta história. Aqui nesse local foi construída a primeira casa de Baipendi, a Casa do Engenho, em 1715. Depois, anos depois, quando eles foram construir a matriz de Baipendi, o proprietário do terreno onde foi construída a igreja era o mesmo proprietário da Fazenda do Engenho. E ele fez, ele doou o terreno com a condição de que a igreja fosse construída voltada para cá. Diferentemente das outras igrejas, que foram construídas voltadas para baixo, a matriz é construída voltada para cá para abençoar esse local. A propriedade começou a trabalhar com pecuária de leite em 1992. Desde então, a produtividade vem aumentando com investimentos em genética, nutrição e sanidade bovina. Atualmente, são retirados 3 mil quilos de leite por dia. A gente tem por base aqui que o principal é a alimentação, alimentação e depois genética dos animais. Carlinhos é um dos funcionários mais antigos e está na fazenda há duas décadas. Ele lembra que o lugar que hoje serve de abrigo para os animais foi usado por um bom tempo para ordenhar as vacas. Mudou, mudou, tinha na mão, né? Agora é mais fácil. Agora dá para produzir mais? Dá para produzir mais. A produção de leite aumenta a cada ano com o uso de recursos que trouxeram mais eficiência para a atividade. Um deles é a IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, que garante uma série de benefícios. A IATF é uma ferramenta muito importante quando se trata de reprodução. Uma das grandes vantagens da IATF é a não necessidade da observação de si. Outro fator importantíssimo também é que normalmente quando se faz a IATF em animais em anesto, quer dizer, aquelas vacas que não estão ciclando, você tem uma grande chance que essa vaca volte à reprodução. Mesmo se ela não emprenhar na IATF, a gente consegue muitas vezes trazer esse animal de volta à reprodução. Mas antes de começar o protocolo com a linha de reprodução, é importante limpar a vulva da vaca e desinfetar o dispositivo sincrogeste com o CB30TA. Depois de aplicar o produto à base de progesterona, o animal ainda deve receber uma dose de sincrodiol, hormônio que zera a onda ovulatória da vaca. Com a técnica da IATF, a fazenda consegue uma maior produtividade de leite. Quando a gente consegue inseminar essa vaca mais cedo após o parto, normalmente com 45 dias, que já é possível realizar o protocolo de IATF, automaticamente esse animal vai emprenhar mais cedo, diminuindo dessa forma o período de serviço e automaticamente aumentando a produção de leite da propriedade. A gente começou a crescer muito na produção, com a inseminação e principalmente com a alimentação do gado e com o manejo do rebanho. Uma boa reprodução depende também da saúde bovina. Em casos de mudanças bruscas de temperatura, os animais podem ter pneumonia. A doença atinge normalmente bezerros. Eles perdem peso e podem até morrer. Veja só o protocolo indicado pelo Orofino para tratar a infecção. A pneumonia atingiu os pulmões desta bezerra com agressividade. A doença não dá trégua. O animal tem dificuldade de respirar, apresenta tosse, febre alta de 41 graus e escorrimento nasal. Uma das consequências diretas da infecção é a perda de peso do bezerro, porque ele deixa de se alimentar. Se a doença não for tratada a tempo, o processo infeccioso avança e provoca a morte do bovino. A pneumonia é causada pelo ambiente que o animal está vivendo, está presente, através da temperatura, do ambiente, do barro, dessa friagem que transmite para ele. A tosse é um sinal clássico e serve de alerta. Isso mostra que o produtor precisa agir rapidamente. Nesse caso, foi feito o tratamento com o Penfort reforçado, que associa antibióticos e anti-inflamatório. Utilizamos o Penfort reforçado, um bactericida, para abatar essas bactérias que estão causando a pneumonia no animal. A pneumonia nada mais é do que a inflamação dos alvéolos causada por essas bactérias. E a gente, utilizando o anti-inflamatório, também vai aliviar essa inflamação dos alvéolos. Os prejuízos com a pneumonia bovina são muitos. Perda de peso, mortalidade, custo comum de obra e tratamento dos bezerros. Estudos mostram que a pneumonia atinge cerca de 40% do gado leiteiro brasileiro. Para evitar gastos extras, a fazenda deve investir no bem-estar dos bovinos. A maior influência da pneumonia é essa troca de temperatura. E a cada região, a cada fazenda, a gente tem que se adaptar da melhor forma possível. Com futuras instalações, planejamento, manejo, para que a gente possa minimizar o máximo possível dessa troca de temperatura. Como a gente viu na reportagem, o Penfort reforçado é um dos produtos indicados pela Urufino para o tratamento da pneumonia. A fórmula é uma associação de antibiótico e de anti-inflamatório para o tratamento mais completo da infecção. Para mais informações, acesse o site www.ourufino.com. Vamos agora para o intervalo. Veja a seguir. Controle sanitário em granjas de suínos é tema do quadro Sem Dúvida. Estamos de volta para falar sobre a sanidade dos suínos no Urufino em Campo. Envie a sua pergunta para participar do quadro Sem Dúvida. Anote o e-mail. A primeira pergunta é de Daniel Simon, da cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina. Qual a dose recomendada e o tempo de tratamento com ivermectina premix para o controle de sarna e vermes intestinais? Quem vai responder as dúvidas do programa de hoje é o médico veterinário Luciano Catelli. Daniel, é muito importante o uso da ivermectina premix. Tanto para prevenir como para controlar vermes e sarnas. Por quê? A sarna vai te causar uma lesão na carcaça. Vai ficar com um aspecto pior para a comercialização. E os vermes intestinais competem pelos nutrientes da ração. Por isso, utilizando a ivermectina premix na dosagem de 0,1 miligramas por quilo de peso vivo, você vai conseguir um tratamento e uma prevenção. Melhorando assim o desempenho dos seus animais e o ganho de peso por consequência. E tem mais perguntas de Santa Catarina. Desta vez de Wagner Travescini, do município de Cunha Porã. Qual a dose de Neomim S nos suínos em fase de crescimento? Luciano? Wagner, o Neomim é indicado para você tratar diarreias. A dosagem é 1 kg por tonelada de ração. Você vai fazer o tratamento via ração durante 5 dias. A apresentação do produto é em saco de 25 kg a granel e balde de 5 kg fracionado em 10 pacotes de 500 gramas. É muito importante na fase de creche e na fase de crescimento você fazer o tratamento e a prevenção com o Neomim. Pois a diarreia vai causar perda de nutrientes porque causa lesão no intestino. Com isso, seu leitão não vai desenvolver para chegar em uma melhor condição do abate. Use o Neomim para prevenir as diarreias de leitão em fase de creche e fase de crescimento. Marino Birk, de Santo Cristo, Rio Grande do Sul, tem duas dúvidas sobre higiene. Posso usar o desinfetante Glutaquate para nebulizar o ambiente de creche? E a dose de diluição recomendada é a mesma para desinfetar outros ambientes? Quais são as orientações sobre o Glutaquate, Catele? Marino pode e deve utilizar o Glutaquate para desinfecção e nebulização da fase de creche. A indicação do produto é 1 litro para cada 1.500 litros de água limpa. O importante é pulverizar toda a instalação e deixá-la bem molhada. É também interessante você utilizar o produto para rodolúvio e pedilúvio, prevenindo assim na granja a entrada de micro-organismo, como fungo, bactérias e vírus. A diluição para o rodolúvio e para o pé dilúvio é 1 litro do Glutaquate para 2.000 litros de água limpa. E tem mais dúvidas gaúchas? Laurindo Vier, de Cândido Godói, Rio Grande do Sul, quer saber. Quero proteger meu rebanho suíno de doenças respiratórias do momento de alojamento para engorda. Qual medicamento devo utilizar? Catele? Laurindo, para garantir total proteção, você deve usar o Doxifin 50PS. Esse é o produto indicado da Orofino para desafios e problemas respiratórios em toda a fase da suinocultura. Você pode trabalhar desde a cresce, fase de crescimento e até terminação. A indicação do produto vai variar de 430 gramas a 650 gramas por tonelada de ração. Lembrando que o Doxifin 50PS é um produto pós-solúvel. Você tem a versatilidade de tratar via água, prevenindo e combatendo os desafios respiratórios, que vão diminuir a absorção de nutrientes, porque o animal que está tossindo ou que está espirrando não consegue se alimentar bem. É a famosa batedeira do suíno, muito conhecida no campo. Por isso, utilize o Doxifin para combater e tratar essas doenças respiratórias, que podem causar perda, podem não levar o suíno terminado ao abate no peso que você deseja. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente pelo 0800-941-2000. E vamos agora ao sul de Minas Gerais para mostrar a terra natal do cavalo manga larga marchadora. Na cidade de Cruzilha, berço da raça, o Aras Itaqui é um dos principais criatórios. Para poder ter um bom desempenho em provas de marcha, os animais recebem a creatina da Orofino. Uma marcha sutil, elegante e própria para longas viagens. O cavalo manga larga marchadora é conhecido como o mais brasileiro de todos, por ter sido selecionado há mais de 150 anos sem qualquer tipo de cruzamento com animais estrangeiros. No sul de Minas Gerais, região que é berço da raça, essas características chamaram a atenção deste criador de Cruzilha. Ele e o filho preparam os equinos para serem campeões em provas de marcha. Tive gosto de montar em bons cavalos aqui no sul de Minas e tomei gosto pela coisa. Resolvi a criar. Os destaques do Aras são esses dois animais, a égua Itaqui-Brama e o cavalo Itaqui-Apalu. Eles vão participar de provas de morfologia e andamento. O campeonato nacional é a aposta desse cavaleiro, que tem no currículo mais de 18 títulos brasileiros. Érico participa de provas de marcha em todo o Brasil. Para ele, competição é coisa séria. Somente a vitória interessa. Mas para alcançar o lugar mais alto do pódio, é preciso muita dedicação. A primeira coisa é ter que gostar do animal, né? Eu como sou o dono e sou o cavaleiro, então juntou os dois, né? Eu sou apaixonado nesse bicho, né? Então acho que por isso que dá tudo certo. Meu filho mostrou que nasceu para isso. Antes que ele não quis estudar, seguir estudo, quis se dedicar só à montaria dos próprios cavalos. E eu não tenho como contestar isso, porque está dando resultado. Ele tem feito muitos cavalos aí campeão, graças a Deus. Numa rotina de treinos e competições, os animais precisam receber o auxílio de suplementos como a creatina OEF. O produto é utilizado para o fortalecimento muscular e aumento de resistência física dos animais. Estão acostumados em provas de marcha, 40 minutos marchando, e a creatina pode proporcionar essa resistência toda. Produto que dá muita resistência nos bichos, inclusive os animais ficam mais atentos, mais alertas. Mangalarga marchador. Equinos mundialmente conhecidos pela conformação resistente ao trato rural e comodidade aos cavaleiros. Cruzilha é a origem da raça Mangalarga marchador, e a quantidade de animais e a genética desses animais faz toda a diferença para a linha de equinos. É hora de anotar as soluções Orofino que foram a destaque no programa de hoje. Linha de reprodução Orofino. Engado leiteiro, diminui o intervalo entre patos e aumenta o número de vacas prens. Tem forte e reforçado. Associação de anti-inflamatório e anti-biótico para o tratamento de várias doenças como a pneumonia. Creatino F ajuda no fortalecimento da musculatura dos equinos. Consulte sempre o técnico e siga as doses e recomendações de bula. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia no Orofino em Campo. O programa da Orofino Agronegócio, a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil, segundo o GuiaVacSA, entre as 20 melhores em todos os setores do GuiaEpoca. Até mais!